A matriz divina é a rede de energia que conecta o nosso universo, constituída de uma rede de filamentos muito semelhantes àqueles que estão presentes no nosso cérebro. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo quando disse que existe um lugar que é pura energia, onde todas as coisas têm início. E recentes descobertas destacam a evidência que existe realmente essa matriz divina. E Planck afirma que essa é a origem das estrelas, das rochas, do nosso DNA, da vida e de tudo o que existe. Microscopicamente, não há nada natural. Tudo é vibração. Tudo é feito de energia. E sejam muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para completar essas informações, em uma entrevista com Greg Brandon, ele diz que novos estudos estão mostrando que o coração humano é o mais forte gerador biológico de campos eletrônicos e campos magnéticos no corpo humano. Ele diz que o nosso coração tem a capacidade de gerar os mesmos campos dos quais as coisas do nosso mundo são feitas. Os nossos próprios livros de física dizem se você quiser mudar as coisas da realidade, você tem que mudar ou o campo elétrico ou o campo magnético. E há um termo para ambos, o efeito Stark e o efeito Zeeman, que nos permite mudar o campo eletromagnético. A nossa própria ciência está nos dizendo isso. Então, o que as descobertas estão mostrando agora é que quando temos um sentimento, em nosso coração, estamos realmente criando ondas eletromagnéticas que mudam a qualidade dos átomos do nosso mundo. Eles literalmente interrompem o fluxo do espaço-tempo e reorganizam as coisas de que este mundo é feito. E na medida que somos treinados e condicionados para fazer isso, neste nível, afetamos a nossa realidade. Para algumas pessoas, isso é o mínimo. E para algumas pessoas, isso parece milagroso. Alinhar-se a tudo. É isso que as tradições antigas sempre disseram. Somos convidados a sentir os sentimentos dentro do nosso coração. Para as coisas que gostaríamos de experimentar em nossas vidas. sentir como se elas já estivessem acontecido em vez de pedir para que elas aconteçam. Esse sentimento impotente em nosso mundo que todos nós fazemos de vez em quando e não há nada de errado em pedir intervenção. Mas o que a ciência está mostrando é de que tudo vem de um contexto. Há textos de 5 mil anos de idade que nos deixaram instruções muito claras. E elas dizem Quando você quiser mudar o seu corpo ou mudar o seu mundo, ao invés de sentir o que você não tem, se sinta como já tivesse acontecido. Isso parece não fazer muito sentido para nós. Soa como rocos-pocos para os cientistas. Até entendermos que quando temos esse sentimento, o que estamos literalmente fazendo é criar o modelo eletromagnético. E a planta em nosso coração em que o material quântico do universo congela em torno de nós. Nos dá a realidade que corresponde ao que sentimos. E por enquanto, todos nós fazemos isso inconscientemente de vez em quando. E eu acho que estamos chegando a uma época da história agora onde reconhecemos que somos uma família nesse planeta. E que quando nos unimos em cooperação, não que imponhamos a nossa vontade ou controlamos ou manipulamos a nossa realidade. Não é disso que se trata. E o físico John Heller, colega de Einstein, chamou isso de participação. Ele disse que participamos do tipo de criação, o tipo de realidade que nós escolhemos ter. seja a biologia do corpo humano ou a paz entre as nações em uma ampla área geográfica. E o papel que nós desempenhamos é determinado diretamente pela nossa vontade de aceitar o nosso papel como parte disso. E isso muda tudo. Muda porque, por 13 anos de ciência, temos sido condicionados a acreditar que somos separados do mundo. Que temos muito pouco poder sobre qualquer coisa que aconteça no nosso mundo. e que somos vítimas de qualquer que seja a vida trazida para o nosso caminho. E nós só precisamos fazer o melhor que podemos fazer e você espera que o melhor aconteça. E agora, tudo isso está começando a mudar. E a nossa própria ciência que está se aproximando em uma linguagem que confiamos, a linguagem da física quântica e ciência. e eles estão se aproximando dos próprios princípios que dizem precisamente as mesmas coisas. E que, em alguns casos, têm sido estudadas há 5, 6 mil anos. Por isso, está trazendo aqueles dois modos de conhecimento os dois grandes caminhos. A ciência e a espiritualidade. Deixando-as juntas em uma única sabedoria que é maior do que qualquer uma delas quando não estão juntas. E nos ajudando a nos tornar pessoas melhores. A criar um mundo melhor e enfrentar com esperança os desafios que iremos encontrar. É uma época muito emocionante em nosso mundo. Existe um campo inteligente de energia que permeia nossa realidade física. E sabemos que esse campo está lá e tem sido documentado. Esse campo é chamado de energia não convencional. Não funciona como a eletricidade. Então, nunca tivemos equipamentos para medi-lo. Estávamos tentando medir com equipamentos que medem coisas como sinais de televisão ou ondas de rádio. E a energia não trabalha dessa forma. Então, somente no final dos anos 90 e início dos anos 2000 que realmente tivemos a ampla disseminação e acesso à tecnologia para medir essas coisas. Houve pioneiros no final do século XVIII como Tesla e outros pesquisadores. Certas pessoas que tinham vislumbre e insights de como nosso mundo funciona. E eles estavam nos dizendo isso há mais de 100 anos. Mas isso só foi disseminado em artigos acadêmicos revisados por pares recentemente. Isso só se tornou aceito nos últimos anos. Então, estamos chegando onde tradições antigas começaram. e é aí em que a ciência e a espiritualidade e que eu acredito que realmente podem servir uma para a outra. Porque os cientistas dizem ok, existe um campo lá fora em que tudo se conecta. Nós influenciamos esse campo e então eles dizem o que fazemos com isso? Escoçam suas cabeças dizendo o que nós fazemos com isso? As antigas tradições e as nossas mais queridas tradições espirituais indígenas começaram a partir desse ponto. Eles disseram sim, tudo é conectado. E Greg, você está dizendo interesse e sentimentos no coração? Nós pensávamos que os nossos pensamentos criavam a nossa realidade e você ouve muito isso. Então, não são os pensamentos que estão realmente fazendo isso. pensamentos são importantes, mas esta é a novidade. Estudos recentes estão mostrando que o cérebro humano também cria campos eletromagnéticos, mas eles são relativamente fracos em comparação ao coração. O coração é cerca de 100 mil vezes mais forte eletricamente do que o cérebro humano e o coração é cerca de 5 mil vezes mais forte magneticamente que o cérebro humano. Por isso, se vamos criar um campo elétrico ou magnético que afeta nossa realidade, provavelmente não pode ser feito com o pensamento. E é por isso que é muito mais difícil. É muito mais fácil sentir o sentimento com os nossos corações. Assim, nossos cérebros criam a imagem que nós modelamos. simulamos com nosso cérebro e podemos fazer o seguinte exercício. O que é que nós gostaríamos de ver? O que é que nós gostaríamos de experimentar? E uma vez que temos isso internamente, podemos sentir o sentimento de gratidão, a apreciação pelo que já está acontecendo. E isso dá poder ao que estamos pensando. E isso é uma tecnologia interna muito poderosa, que aparentemente foi perdida pelo oeste há cerca de dois séculos atrás. E agora as instruções acabaram de ser encontradas. E muitos dos textos foram recuperados nos últimos 100 anos. Em escolas específicas como a biblioteca Nag Hammadi, a biblioteca Kopta, as bibliotecas tibetanas, lá eles preservam as instruções, seus textos que nos dizem como o uso é muito poderoso em sua tecnologia. E a nossa ciência está recuperando esse atraso com eles. Os cientistas agora estão começando a entender. É a ciência, a nossa crença, é a maneira como sentimos, as limitações que temos aceito culturalmente através das nossas famílias ao longo da história. O que os cientistas disseram é que nós tendemos a dar grande crédito aos nossos limites ao invés de pensar em nós como seres capacitados. Independente de estarmos conscientes disso ou não, a crença subconsciente de que nós somos vítimas sem poder nesse mundo tem uma tremenda influência em tudo que fazemos. Até pessoas muito conscientes que gastam suas vidas em cavernas meditando, em um mosteiro que você conheça do outro lado do mundo a 17 mil pés acima do nível do mar há lugares dentro do nosso ser indicando sermos vítimas impotentes e isso ocupa um papel dominante em nossas vidas por isso ficamos em conflito entre isso e as nossas grandes capacidades. nas tradições sânscritas que são a raiz de muitas das coisas que estamos falando hoje o que encontramos é que há um sistema de sete chakras sete centros de energia três centros abaixo do coração e três centros acima e esses centros nas tradições sânscritas estão ligados diretamente aos componentes que estamos falando a respeito do que conversamos sobre manifestação os três centros de energia superiores estão ligados ao que poderíamos chamar de nosso processo de comunicação de pensamento a nossa comunicação e os três centros mais abaixo estão ligados ao que podemos chamar de emoção e eles definem a emoção um pouco diferente do que nós eles dizem que há duas emoções primárias que nós produzimos a do amor que é uma dessas emoções e depois tudo o que acreditamos ser o oposto do amor está no extremo do oposto do espectro por isso é como duas polaridades com a mesma energia assim para muitas pessoas é o amor e medo então eles dizem que a maneira como nós trabalhamos nesse mundo a maneira como nós manifestamos como nós em nossos centros superiores acham que comunicamos falamos com outra pessoa o que verbalizamos e gostaríamos de expressar imaginamos em nossa mente esse é o pensamento e uma afirmação é um pensamento só que é um pensamento vazio a menos que nós coloquemos um pouco de energia nisso a maneira de colocar energia nisso é estimular e desenvolver a energia desses centros de energia mais baixos nosso amor pelo que estamos pensando ou subconscientemente nosso medo do que estamos pensando e quando nós fazemos isso quando combinamos o pensamento e a emoção eles se unem nesse mágico misterioso e precioso lugar bem no centro dos nossos corações e é isso que os ancestrais disseram onde eles agiam está tudo no nosso coração e por definição criamos um sentimento sentimento é a união entre pensamento e emoção o sentimento é o que cria as ondas que falam para o campo para a matriz do nosso universo o sentimento é o que cria assim a menos que tenhamos imbuído nossa afirmação que tenhamos nos alimentado com emoção do nosso amor pelo nosso companheiro perfeito que está se manifestando agora ou a nossa abundância ou a nossa cura ou a cura dos nossos entes queridos eles podem se tornar apenas um pensamento vazio e algumas pessoas acabam ficando frustradas com as suas afirmações sabe elas dizem que fizeram suas afirmações 100 mil vezes por dia e nada aconteceu elas perderam o interesse se sentiram sem poder se sentiram como vítimas elas dizem você sabe essa coisa não funciona porém só tínhamos a metade da fórmula então o sentimento é o que realmente cria e é por isso que para mim faz um tremendo sentido se o sentimento é o que cria então você tem que dar a esse campo algo para trabalhar então ele pode te mostrar o que você está criando por que não sentir o que você gostaria de experimentar assim o campo pode dar isso de volta para você em vez de sentir as coisas que você não tem que você não quer porque esse é o modelo que o campo recebe de volta para você é algo muito sutil é uma pequena mudança espiritual em pensar nos resultados em vez de pensar no lugar de falta alguma coisa muda então a sensação de que estamos criando fica muito próxima associada ao que chamamos de crença crença e sentimento ambos ocorrem no coração quando você tem uma crença sobre algo que você tem geralmente sentimos muito fortes sobre essa crença você pega um dos tópicos mais controversos em nossa sociedade hoje aborto suicídio assistido você sabe o direito de morrer eutanase e sempre que você traz esses tópicos há um monte de sentimento que circulam as crenças que temos em relação a isso então eles estão intimamente relacionados e você faz a pergunta é importante crer sim é importante no grau que acreditamos ser curados para esse grau quando começamos a criar os tipos de padrões no nosso corpo nosso coração vai enviar os sinais para o nosso cérebro dizendo este corpo está curado então o cérebro vai inundar o corpo com a química que permitirá a cura já vimos isso documentado medicamente então isso acontece dentro dos nossos corpos o mesmo princípio agora está sendo documentado além dos nossos corpos então o efeito não se limita nos nossos corpos esse campo carrega esses efeitos além dos nossos corpos em nosso mundo físico dessa forma nós influenciamos sim e eu não estou usando a palavra controlar ou manipular não estamos impondo a nossa vontade quando influenciamos nós temos a capacidade de influenciar o resultado dos eventos em nossas vidas individuais e coletivamente e nós podemos aproveitar todas as informações de Greg para manifestar em nossos corações conectando com ele e se você quiser experimentar a meditação indicada pelos nossos irmãos pleiadianos recomendada para fazermos juntos a partir do dia 14 de agosto eu vou deixar o link na descrição desse vídeo unifique-se para saber atrair cura e poder da realização conecte-se ao sol e ao seu coração essa é a conexão gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier e se você gostou e é novo aqui no canal inscreva-se no canal clique no sininho para receber notificações de novos vídeos contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal curta compartilhe gratidão por nos acompanhar desejamos bênçãos para sua vida e de seus amados Música 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 Música